Fala galera, sejam todos aí muito bem-vindos ao canal Palpites do Futebol Oficial. Galera, eu separei aqui 10 jogos, tá bom? Pra gente tá fazendo aí uma breve análise e tá deixando os palpites de futebol para o dia 13 de julho de 2022, quarta-feira. Vou pedir pra você já deixar seu like aí no vídeo, beleza? Para fortalecer aqui o nosso trabalho. Vou também pedir pra você que ainda não é inscrito no canal pra você se inscrever, deixar seu like e ativar também todas as notificações. Quero aqui ressaltar pra vocês, galera, que sempre aí no final do vídeo a gente deixa bilhetes prontos. Esses bilhetes prontos é pra você fazer de forma recreativa. O intuito é que o principal do nosso canal é sempre tá separando aí os melhores jogos da grade do dia. Desses jogos aqui, pessoal, a gente faz uma breve análise e deixa os palpites dos melhores mercados para assim você fazer aposta-centes, beleza? Galera, antes da gente ir aqui para o primeiro jogo pra gente deixar palpite para a quarta-feira, dia 13 de julho de 2022, feedback rápido, galera, dos palpites que a gente deixou aqui para o dia 12, galera. Hoje, pessoal, os primeiros aqui, galera, três jogos foram jogos aí que a gente pegou bastante red, beleza? Pra quem assistiu, né, esses jogos aqui, viu, tá, galera, que foi jogos bem movimentados. Os times chegaram bastante, tiveram várias chances também de gols, mas, infelizmente, né, não saiu o nosso mercado de dois gols e meios, não saiu também o nosso mercado de ambas marcam aqui, né, em algum desses jogos aqui, principalmente esse primeiro aqui foi o jogo que a gente pegou o gol no primeiro tempo, até esse jogo aqui da China, como também esse jogo aqui lá da terceira divisão da Noruega. Já aqui, galera, a sequência, graças a Deus, a gente conseguiu, né, manter aí um equilíbrio, graças a Deus a gente pegou aí bastante greens, né, nos jogos da sequência. O jogo aí, né, do Border Grid foi um jogo adiado, beleza? Para amanhã, pra você que fez lá o bilhete pronto, o jogo do Border Grid só amanhã. Se não me engano, tá marcado a partir das 19 horas da noite, beleza? Esse jogo vai rolar a bola. Galera, faltando apenas, né, esse jogo aqui, pessoal, do Banfield, beleza? Mais um dia, galera, bastante equilibrado. Não foi um dia de red, beleza? Foi um dia bastante equilibrado. Bem, galera, sem mais delongas, o primeiro jogo aí, pessoal, que a gente separou, pra gente estar deixando palpites de futebol para o dia 13 de julho de 2022, quarta-feira, Copa do Imperador lá do Japão, tá? Temos aqui as oitavas de final, o time aqui do Sangato Sul, enfrentando esse time aqui do Kofu. Galera, confronto que o time da casa é favorito, e a bola rola cedinho, tá, galera, pra esse jogo a partir das 6 horas aí da manhã. Galera, uma dica importante que eu quero aqui passar pra vocês, que gostam dos meus palpites, que gostam também das minhas dicas, desde já, agradeço a todos aí, galera, muita gente mandando feedback positivo, muita gente também agradecendo as dicas, né, os palpites que a gente tem deixado, eu fico muito grato a vocês. Galera, todo investimento que você for fazer, tá, galera, nesses jogos aqui que a gente separa pra vocês, observa sempre os primeiros 15 minutos, beleza? Do primeiro tempo, como é que tá sendo a partida, como é que tá se desenvolvendo esse jogo, se os dois times estão atacando bastante, se tá tendo bastante chute no alvo, ou se tá tendo bastante chute ao lado, vai lá, faz suas operações, beleza? Galera, é o seguinte, primeira opção aqui, galera, de investimento pra esse jogo, a gente busca aqui o mais de 0.5 gols no primeiro tempo, sempre aconselho você fazer esse investimento com o ADDs acima de 1.50. Segunda opção, a gente vai buscar dois gols e meios aqui nesse jogo, tá bom? Terceira opção, a gente vai buscar também, nessa partida aqui, o mercado de ambas marcam, pra você que é um pouco mais precavido, o ADDs acima de 1.45, você vai lá, faz teu investimento também, pra buscar o mais de um gol e meio também nesse jogo, beleza? Fortalece aí o nosso canal, deixando seu like no vídeo, se inscreva também se ainda não for inscrito aí no canal, vamos para o próximo. Bem, galera, segundo jogo, pessoal, que a gente separou, pra gente tá deixando palpite de futebol, para hoje, dia 13 de julho de 2022, quarta-feira, continuamos aí, galera, na Copa do Imperador, lá do Japão, oitava de final, tá bom? Separei esse jogo aqui do Caxima, enfrentando esse time aqui do G Osaka, tá, galera? Confronta aí com o time da casa, é muito favorito pra vencer, e a bola rola a partir das 7 horas aí do dia 13. O critério, galera, é que a gente vai, né, usar como base pra gente deixar palpite pra esse jogo, como vocês observam, nos quatro últimos, Confronta e Detruinte, esses dois times foram jogos acima de dois gols e meios, e aqui também, nesses quatro últimos, foram jogos de ambas marcas, tá bom? Então, galera, a primeira opção aqui de investimento, a gente vai buscar o mais de 0,5 gols também, no primeiro tempo nessa partida, a segunda opção, a gente vai buscar o mercado de um gol e meio, tá bom? Também pra esse jogo, terceira opção, aí a gente vai arriscar um pouco, vamos buscar o mercado de ambas marcas, e a nossa última opção de palpite que a gente vai deixar é pra ser um jogo também com mais de dois gols e meios, beleza? Like no vídeo pra fortalecer aqui o canal, se inscreva também se ainda não for inscrito, vamos para o próximo palpite. Bem, galera, nosso terceiro jogo aí que a gente separou pra estar deixando palpite de futebol para hoje, dia 13 de julho de 2022, quarta-feira, continuamos aí na Copa do Imperador, oitava de final lá do Japão, agora aqui, galera, a gente tem um jogo bem top, beleza? Temos aqui o time do Kobe, enfeitando o time aqui do Caxiwa, a bola rola pra esse confronto a partir das 7 horas também do dia 13, confronto com o time da casa e tem um pouco de favoritismo, critério que a gente vai se basear, tá, galera, pra gente deixar palpite também o histórico, né, de confronto direto entre esses dois times, a gente vai pegar com base os cinco últimos jogos aí do confronto direto, foram jogos acima de dois gols e meios, tá bom, galera? E aqui também, nessas cinco últimas partidas, foram jogos de ambas marcam, é um jogo que tem muitos padrões, uma coisa também que eu sempre tenho falado aqui, não é porque é um jogo que tem muitos padrões, tá, galera, que o cara vai lá, joga a banca toda, é importante que você defina metas, tá bom, galera? A meta, ela é muito importante, beleza? Galera, seguinte, a primeira opção aqui, galera, é o mercado, mais de 0,5 gols também no primeiro tempo, a gente vai buscar esse gol aqui no primeiro tempo, segunda opção, galera, a gente vai buscar dois gols e meios, tá bom? A terceira opção aqui, a gente vai seguir também um retrospecto, né, entre esses dois times, a gente vai buscar o mercado de ambas marcam, beleza? Pra você que é um pouco mais precavido, a delícia acima de 1,45, você vai lá, faz teu investimento também, pra buscar mais de um gol e meio também nessa partida, beleza? Deixa seu like no vídeo pra fortalecer o canal, vamos para o próximo palpite. Bem, galera, nosso quarto jogo aí que a gente separou pra estar deixando palpite de futebol para o dia 13 de julho de 2022, quarta-feira, vamos lá, galera, pra Queensland, beleza? A Premier League Nacional lá da Austrália, temos aqui o time do EAS, ter subúrbios, enfrentando esse time aqui do Olimpique Futebol Clube, tá, galera? Pessoal, é o seguinte, pessoal, pessoal, como vocês observam, na classificação geral, o time aí visitante, tá, é o segundo colocado com 30 pontos, o time da casa é o oitavo, galera, apenas com 18 pontos. O que a gente pode, galera, utilizar aí como critério, como vocês observam aqui, pessoal, jogos aí desse time da casa, costuma ser jogos com mais de dois gols e meio, tá bom, galera? E aqui também, pelo menos aqui nas cinco últimas partidas, foram jogos que a gente assistiu o mercado de ambas, beleza? Esse time também visitante, galera, aqui é um jogo com muitos padrões, beleza? É um jogo de muito valor, como vocês observam, os cinco últimos jogos também do time visitante, foram jogos acima de dois gols e meio, e como vocês observam aqui também, nesses cinco últimos, foram jogos de ambas marcam, beleza? Então a gente vai, galera, utilizar como base aqui, pra gente estar deixando palpite pra esse jogo, é o histórico, beleza? Dos últimos jogos dos dois times, tá bom? Então a primeira opção aqui, a gente vai buscar o ambas marcam, a nossa segunda opção, mais de 0.5 gols no primeiro tempo, beleza? A terceira opção, a gente busca aqui também nessa partida, dois gols e meio, tá bom? Pra você que é um pouco mais precavido, a D10 acima de 1.45, você vai lá, faz teu investimento também, pra buscar o mercado de um gol e meio também nessa partida, beleza? Deixa seu like aí no vídeo, se inscreva também no canal, vamos para o próximo. Bem, galera, o próximo jogo aí, pessoal, que a gente separou, pra gente estar deixando palpite de futebol, para hoje, dia 13 de julho de 2022, quarta-feira, Premier League lá de Singapura, Hangang, infetando o time aí do Tempenes, confronto, galera, que o time visitante é favorito, e a bola rola para esse confronto a partir das 8h45 aí, da quarta-feira, dia 13 de julho. Pessoal, atual classificação geral, vocês observam, galera, que o time aí visitante é o quarto colocado com 19 pontos, tá bom? E o time da casa é o quinto com 17, beleza? Confronto bem legal, tá, galera? É um jogo muito top, é um jogo também pra vocês ficarem de olho aí, tá bom? Galera, o que a gente pode utilizar aqui como critério, para deixar palpite para esse jogo, a gente vai pegar como base aqui, galera, apenas os três últimos jogos entre os dois times, como vocês observam, costuma ser confronto com mais de três gols e meios, tá bom? E esse confronto aí também costuma ser um confronto de ambas marcas, beleza? Esse jogo, galera, eu acredito que a melhor opção aqui é a gente focar em gols, tá bom? Então a primeira opção vai ser o mercado de um gol e meio, tá bom? Com a DDS acima de 1.45, você vai lá, faz o seu investimento, vai buscar um gol e meio. A segunda opção aqui, galera, a gente vai buscar dois gols e meios, tá bom? E seguindo aí o retrospecto também desse confronto, a gente vai buscar o ambas marcas também aqui para essa partida, beleza? Deixa o seu like no vídeo, se inscreva também no canal. Bem, galera, próximo jogo aí, pessoal, que a gente separou, que a gente está deixando palpite de futebol para o dia 13 de julho de 2022, quarta-feira, Liga Cacone lá da Finlândia, que é o Grupo A, Temos aqui o time do Gipo, enfrentando esse time aqui do Cups, Academia, a bola rola para esse confronto a partir do meio-dia aí do dia 13 da quarta-feira, atual classificação geral, vocês observam que o time da casa, galera, é o primeiro com 25 pontos, o time aí, galera, visitante, aparece na décima posição, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, apenas com 9 pontos. Este jogo, galera, a gente vai apostar aqui no mercado de gols, tá bom? Então, a primeira opção é o mercado de dois gols e meios, tá bom? A segunda opção aqui, a gente vai arriscar também um pouco, vamos também buscar aqui o mais de 0,5 gols no primeiro tempo, terceira opção, para você quiser colocar uma moeda também no mercado aí, de ambas marcas para esse jogo, é uma opção válida, porém vai ser um pouco arriscado, beleza? Deixa seu like, se inscreva também no canal, vamos para o próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo aí, pessoal, que a gente separou para estar deixando palpite, terceira divisão da Noruega, tá? Grupo 1, jogo válido aí pela décima quinta rodada, Opsal, enfrentando esse time aqui do Filingues Darling, galera, é o seguinte, a bola rola para esse confronto a partir do meio-dia aí do dia 13, tá bom? Para esse jogo, galera, a gente vai deixar duas opções, a primeira, dois gols e meios para essa partida, a segunda opção vai ser o mercado de ambas marcas para esse jogo, beleza? Deixa seu like aí no vídeo, se inscreva também no canal, vamos para o próximo palpite. Bem, galera, nosso oitavo jogo aí, que a gente separou para estar deixando palpites de futebol para hoje, dia 13 de julho de 2022, quarta-feira, Liga Cacone, Grupo B lá da Finlândia, tá, galera? Agora aqui, galera, a gente tem um jogo também com muitos padrões, são dois times excelentes, tá bom? Galera, time do Moussa, enfrentando esse time aqui do Jazz, Paul Ri, a bola rola para esse confronto a partir das 13 horas aí do dia 13 da quarta-feira. Atual classificação geral, vocês observam aí, galera, que o time visitante é o quinto colocado com 17, e o time aí do Moussa é o oitavo com 15, beleza? Nos últimos, três últimos jogos aqui, que a gente vai pegar como base aí do time da casa, foram jogos, galera, de ambas marcas nesses três últimos, e nesses três últimos também foram jogos acima de dois gols e meios, beleza? Tem uma média bem boa, é, os jogos aí do time da casa. Aqui, galera, pegando como base também, os três últimos jogos aí do Jazz, Paul Ri, como vocês observam, nesses três últimos foram jogos acima também de dois gols e meios, desses três, dois foram jogos que a gente assistiu o mercado de ambas, tá bom? Então, galera, é o seguinte, esse jogo aqui é jogo para a gente focar no mercado de gols, tá bom? Primeira opção, mais de 0.5 gols no primeiro tempo, beleza? Segunda opção aqui para esse jogo, dois gols e meios, a terceira opção que a gente vai deixar palpite aí, é para ser um jogo também de ambas marcas aqui essa partida, beleza? Deixa seu like no vídeo, se inscreva também no canal, vamos para o próximo palpite. Bem, galera, nosso nono jogo aí que a gente separou, a gente está deixando palpite de futebol para o dia 3 aí de julho de 2022, quarta-feira, galera, a gente vai lá para a terceira divisão lá da Noruega, tá, galera? É o grupo 3 aqui, é um jogo vale pela 15ª rodada, aqui, galera, é outro jogo também que tem muitos padrões, time aqui do Stode, enfrentando esse time aqui do Bejang, galera, é o seguinte, pessoal, na classificação geral, vocês observam aqui, galera, que o time aí visitante é o 5º colocado com 23 pontos, e o time aí, galera, da casa, é o 11º, tá bom, com 16, e a gente pode utilizar aqui o primeiro critério, como vocês observam, galera, nos últimos, 5 últimas partidas do time da casa, foram jogos acima de 1 gol e meio, nessas 5 últimas partidas foram jogos que a gente assistiu, ambas o Marco, beleza? Os jogos também, galera, pegando como base aqui, os 3 últimos jogos aí do time visitante, costumam ser jogos acima de 2 gols e meio também, tá, galera? E aqui também, pelo menos aqui nessas 3 últimas 2 foram jogos de ambas o Marco aí, partidas desse time visitante. Pra esse jogo, galera, a gente vai arriscar um pouco, tá bom? Então a primeira opção é o mercado de 2 gols e meio pra essa partida, a segunda opção, galera, já vamos arriscar um pouco mais, vamos buscar 3 gols e meio também aqui nesse jogo, e galera, nossa terceira opção, a gente vai buscar, mercado de ambas o Marco também nessa partida, pra você que quiser colocar uma moeda aí com a Deleza acima de 1.60 e buscar o mercado mais de 0.5 gols também no primeiro tempo, é investimento válido aqui pra essa partida, beleza? Deixa seu like, vamos para o próximo palpite. Bem, galera, nosso último jogo aí que a gente separou, pra gente estar deixando palpite de futebol para hoje, dia 13 de julho de 2022, quarta-feira, MLS lá dos Estados Unidos, tá, galera? Temos aqui o time do Chicago, enfrentando esse time aqui do Toronto Futebol Clube, a bola rola pra esse confronto a partir das 21 horas da, quarta-feira, dia 13 de julho, confronto, galera, que o time da casa é favorito, beleza? Na classificação geral, vocês observam aí, galera, que o time aí do Toronto aparece aí na 12ª posição com 19, o time da casa é o 14º com 17. Confronto aqui, galera, pra gente investir o mercado de gols, tá bom? Então, a primeira opção, dois gols e meios pra esse jogo, a segunda opção, pra você que é um pouco mais precavido, de vez acima de 1.45, você busca aí também o mercado de um gol e meio, tá bom? terceira opção pra esse jogo, a gente busca aqui também nessa partida, o mercado de ambas marcas, beleza? Galera, vou deixar com vocês agora os bilhetes prontos, como eu falei no início do vídeo, os bilhetes prontos é pra você fazer de forma recreativa, o nosso intuito aqui, principal desse canal, é sempre estar separando os melhores jogos da grade do dia, desses jogos, a gente faz uma breve análise, e deixa os palpites dos melhores mercados, pra assim você fazer a aposta acente, beleza? Vou deixar com vocês agora os bilhetes prontos, abraço a todos, ótimas grades! Tchau, tchau! Tchau, tchau!